Ser consciente na voz arrogante, amante das causas, das canções que me comovem Do rap, dos gretos, das pretas que promovem O crime do raciocínio lógico pro bem, o crime da identidade própria também Eu não sou refém, sou rolo compressor É nem olere a voz que você chamou, demorou Tomou valor na questão da postura Tomou valor pra quem supera a vida dura Quem me conhece sabe o que eu penso, o que eu quero Eu corro atrás sempre, mas não espero Meu nome, meu retrato escampado nas camisas Jamais foram relacionados ao mundinho das mesas Prisão, as frases de poeta contundente Reprisão, é o inacional constantemente A frente, as regras, meus conceitos sobre a paz Nós anjos dentes, nós holquistas intelectuais Quer mais? Canto mais o que um playboy odeia Quer mais? Não multiplico o pão na santa ceia Mas é o crime Viver sob pressão na repressão É o crime Saber que não é filme esse mundão Não, brutalidade é o pior do supercine Representa as quebradas do Brasil Esse é o meu crime Na disposição, quem é o meu crime? Sunrise é na mão Quem é o crime? Na disposição, quem é o crime? Sunrise é na mão Na disposição, quem é o crime? Na disposição, quem é o crime? Sunrise é na mão Buscar sabedoria no poema fortalece Sou um alucinante até rejuvenesce Eu rezo a prece que leva ao coração já quase morto Alegria e alguns momentos de puro conforto Por mais que eu fale sintando momentos do dia a dia Muitas ainda preferem viver na morgia Quem diria? Três letras que já dizem tudo Quem diria? Que o menino do God é um escudo Absurdo Pra quem não sabe o limite da potência Ficonsudo Erreu no máximo Paciência Eu sou remédio Que amava as estruturas Sou remédio Sem mistério Minha mina Minha fé Meu império Protesto Justiça lenta Cega o sudo e muda Maniverso Jota dez Pumano Eu que estudo em criminosas Da comunicação Minha família Segue a trilha Sou louca Consciente A guerrilha O combate Da febre Criminosa Eu sou receita Me respeita Meu gesto Minha canção Minha seita É credo Hipocrisia Sistema No jeito Prego Sem medo Na alta Eu penso